Salve, salve, geral, suave! Aqui quem tá falando é o Peregrino e eu tô de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou começar a série com o jogo Sexta-feira 13, mano. Eu já tinha avisado aí nas redes sociais, nas minhas redes sociais, que eu ia começar com essa série, né? E já comecei, né? Vou começar já, não vou perder, não vou esperar igual as outras vezes, que eu espero um tempo pra depois começar a série. Eu vou começar direto. E, bom, aí o que eu tenho a dizer é o seguinte, tá? Esse jogo Sexta-feira 13, ele é um pouco pesado, então, no caso do meu PC, é meio complicado rodar com ele nas coisas com o gráfico no alto, tá? Então, como não tem como rodar ele com o gráfico no alto, ele tá tudo no mínimo mesmo, tudo no LOL, beleza? Depois, vocês podem conferir aí na descrição do vídeo, os requisitos pra rodar o game e os meus requisitos da minha máquina. E aí vocês vão entender o porquê que tá rodando nessa situação aqui que tá agora, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos com a jogatina aqui. A gente já tem umas pessoas aqui pra matar. Ó, temos duas pessoas aqui dentro dessa casa. Bom, esse jogo Sexta-feira 13, pra quem não sabe, é o jogo do Jason, tá? Né, tá óbvio. E o objetivo dele, tanto é que você pode controlar tanto os monitores, que são as pessoas normais que estão ali nas férias aí no acampamento, Como também você pode ser o vilão, no caso o Jason, você também pode ser o Jason. Então, mais ou menos como eu disse nas redes sociais, né, de ser um vilão, aqui você tem um objetivo, né, você pode ter um objetivo de ser o vilão e caçar os monitores que são as pessoas, beleza? Tem um ali querendo fugir já de mim? Não vai conseguir não, filho. É, filhão, ó. Já tem uns par aqui, ó, vai vendo. É, nego pulando janela. Ixi, fala pra você, são tudo nego, tudo nego desesperado. Ô, ô, mano. Eu detesto errar um golpe, os caras acertam um golpe em mim e demora pra levantar, velho. Olha a musiquinha do Jason. Uma das vantagens que eu mais gosto do Jason é essa. Você tem a percepção, é a primeira habilidade dele, e a aproximação. Muito top. Da hora demais. Vamos nos preocupar com... Vamos ver. Vou num telefone. Isso, vamos lá. Eu vou me preocupar mais com o telefone, mais com as coisas aqui, o telefone e os carros, né? Pra eles não fugirem e nem ligarem pra polícia. Vou colocar uma trap aqui. Deixa eu colocar mais uma desse lado. Vou deixar umas duas aqui, né? Porque eu tenho certeza que não vai ser uma única vez que eles vão tentar. Então, beleza. Agora vamos caçar esses malditos. Ai, aqui já tem dois. Pelo que tá mostrando aqui na percepção, tem dois ou três. Na verdade, na percepção tá mostrando que tem cinco, mas eu acho que tem apenas dois. Não, já mudou totalmente a percepção. Na verdade, tem um. Atrapalha bastante essa percepção aí. Realmente você se engana, né? Uma das coisas boas desse Jason aqui é que são três golpes de machado e já era. Ah, ele saiu da casa. Tu não vai fugir não, parceiro. Pode correr. Começa a rezar aí, cara. Esse é o modo offline, beleza, galera? Esse é o modo offline. Eu não tô jogando o modo online. É o modo offline. Então, você pode jogar aí contra a máquina mesmo. E aí, ele saiu. Ah, mas que maldito. Ele saiu, velho. Ah, não. Ele tá aqui ainda. Ai, que besta. Você vai deixar eu matar você mesmo, filho? Nossa, que idiota. Vai morrer. Ah. Eu detesto esses caras que têm a faquinha, velho. Esses estiletes da Tramontina, mano. Roubaram a empresa da Tramontina. Não é possível. Ele tá aqui dentro ainda. Vai morrer, filho. Vai morrer. É, de novo. Errou o pé. Errou o pé. Esse aqui é o famoso golpe do Jason, né? Adora arrancar a mandíbula. Olha só como eu gosto dessa habilidade, ó. Rapidinho você chega no lugar aqui. E você chega... Você chega, já tem um aqui pra você matar? Será que ele vai sair do esconderijo? Acho que ele tá no armário. Mas ele saiu. Toma. Ih, esse errou o pé. Dorme, meu filho. Dorme. Dorme. Tá bom, mamãe. Mamãe tá orgulhosa comigo. Olha um cara vindo ali, ó. Tem certeza que vai vir nessa direção, cara? Ô, louco, eu errei. Não. Não é possível. Venha pra cá. Ah, mais um pouquinho. Ah, não acredito. Errei de novo. Relaxa. Tu vai morrer rapidinho. Uma coisa que eu aconselho é... Aconselho vocês, né? Claro que eu aprendi isso. Vendo aí jogatinas. Mas na prática também eu percebi que realmente tem diferença. se vale a pena. É você sair quebrando todas as janelas da casa, cara. Quebre todas as janelas da casa. Porque na hora que o monitor for sair, ele vai se machucar, mano. Então na hora que ele sair, ele vai se machucar e fica mais fácil pra você caçar. Adeus, filho. Adeus. Esse foi o cara mais... Esse foi o monitor mais burro que eu peguei. Ali, mais duas. Acho que é duas. Dois, não sei. Olá, adivinha quem tá atrás de vocês? Não, olha pra trás, tá, filha? Quer dizer, olha assim, olha assim. Porque... Ai, não acredito, errei de novo. Mas, ó, já me dei bem. Tem três. Tem três aqui nessa casa. Olha só. Tem três. É o bobão se escondendo de novo no armário. E eu acho que as duas saíram da casa. Mais um. Até perdi a conta de quantos que eu já matei. Eu acho que foi quatro, não sei. É, eu tô ficando com raiva já desse cara aqui, cara. Ficando com raiva dele, porque... Já faz uma cara que eu fiquei atrás dele e ele tá... Se despistando, tá me machucando. É, mano. E o acampamento... O acampamento de vocês aqui. Opa! Olha só que maravilha. Queria ligar pra polícia, hein? Queria? Ai, meu Deus do céu. Adivinha só. Você não vai conseguir. Ah! Eu tô falando. Os caras invadiu a empresa da Tramontina e roubaram todos os estiletes de lá. Não é possível, cara. Olha ela ali. Vamos ver se dá. Ela tá machucada. Ah, eu errei de novo, cara. Meu Deus. Eu tô muito mal aqui. Nossa. Que... Não é possível, cara. Ah... O povo tem uma sorte, velho. Aê, agora acertei, cara. O louco. Como assim? Tchau, filha. Mais uma. Acho que essa areia foi a Vanessa, eu acho. Esse aqui perdeu a noção, ó. É, e aí... Eu preciso matar esse cara, mano. Ele tá enchendo o saco. Já faz uma cara que eu tô atrás dele. Eu tenho certeza que ele tem alguma coisa ainda. Ele deve ter alguma... Ele deve ter algum estilete ainda. Não é possível, velho. É, falei. Eu não falei. Ele tinha mais um estilete, velho. Ah, você me irritou, hein. Cadê ele agora? Ué, cadê? Ah, aqui. Não? Cadê? Ele tá no chão? Não, acho que ele entrou na casa. Acho que ele entrou na casa. É, não tô vendo ele. Ah, ele aí. Obrigado, fez um favor pra mim. Agora você morre. Ah, que maravilha. Empresta os braços aí e vou fazer uma massagem em você. Tá tenso. Adeusinho. Ok, mamãe. Não tô vendo ninguém na percepção, velho. E agora? Aqui. Te achei. Eu sei que eu acho que um fugiu. Eu vi que um pegou um carro e saiu vazado. Eu acho que esse deve ter fugido. Será que falta quanto? Será que falta só mais um mesmo? Opa, nois. Restando dois minutos. Agora eu não tenho muita... Não tenho mais muito o que perder aqui. Bora pegar aqui logo e já era. Ah, bicho burro. Mata, mata. Ah, que caramba, viu, mano? É, não. É demais, velho. Mas bem que o Jason poderia... Nossa, que bicho burro, cara. Tu é burro? Você quer morrer, velho? Você quer realmente morrer, né? Um golpe no coração. Ah, meu Deus. Arranquei seu coração. É, você pediu, né? Ficou bom se o Jason podia pegar essas facas aqui pra ficar com a gente, né? Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido, então. Ó, matei sete de oito. O... Claro que aquele fugiu. Então, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de fuzilar nesse like, beleza? Se você é novo, se inscreve aí. É de graça. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? São vídeos todos os dias. Então, ó, entra aí. Tem vídeo todo dia pra curtir, beleza? Me siga nas redes sociais. Estão todas elas na descrição desse vídeo. E compartilhe com seus amigos também nas redes sociais, beleza? Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Aquele salão geral. E é nóis. Fui!